Olá infantil 3, tudo bom? Vamos dar início a nossa aula de linguagem. Hoje é terça-feira, 16 de junho. Observe o ambiente, ó. A tia Jaque deu uma mudada no ambiente, em comemoração, sabe o quê? O homem do campo, a colheita, isso, que nós comemoramos no mês de junho. E aí, vamos lá fazer a atividade de hoje? A atividade de hoje, a gente vai trabalhar com a vogaló. Lembre-se que nós estamos trabalhando com a vogaló, não é verdade? Vogaló, será que se eu falar fogueira, tem a vogaló? Fogueira tem a vogaló, muito bem. Vamos lá realizar uma atividade, mas antes de realizar a atividade, que a tia Jaque vai precisar de massinha, tá bom? Que tal você cantar uma música com a tia Jaque? Vamos lá cantar? Cai, cai, balão, cai, cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Cai, 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 balão, cai, cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Cantar a música com a tia Jaque? Vamos lá fazer a atividade com massinha. Pegar massinha, da cor que você quiser. E nós vamos fazer várias vogais, ó. Isso, a vogaló que nós estamos aprendendo. Mas, sabia que também nós podemos dar uma revisada nas vogais que nós já trabalhamos? A tia Jaque separou aqui, ó. Um, dois, três, quatro massinhas, tá certo? Pra gente fazer, sabe quais também? As vogais que nós já trabalhamos. Nós já trabalhamos com a vogal. Qual foi a vogal que a gente já trabalhou? Nós já trabalhamos com a vogal. Ah, então, que tal você fazer a vogal? Ah, hum, nós já trabalhamos também com a vogal. É, que tal você fazer de massinha? A vogal, ué, eu tô fazendo aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como está ficando as vogais, tá bom? Você também vai fazer na sua casa, não tá? Isso. Se você não tiver como fazer com massinha, você pode fazer também, sabe o que é? Com palito de fósforo, isso. Nós também já fizemos a vogal, ué. E agora nós estamos conhecendo a vogal, ó. Hum, vou querer saber de vocês quais as vogais a tia Jaque fez aqui. Vamos lá com a tia Jaque? Ah, é, i, ó. Ficou foto na vogal, u, que nós ainda vamos aprender. Calma, você vai fazer pra mim só as vogais que nós já estamos trabalhando a escrita. Tá bom, infantil 3? Vou querer uma foto dessa atividade. Beijo, meus amores. E até a próxima aula.